E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, pessoal, neste vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês os jogos que eu tenho no meu celular Então já deixa o seu like aqui, cara, vamos tentar bater essa meta aí de 7 mil likes para o próximo vídeo, beleza? Então deixa o seu like que é super importante, se inscreva no canal se você não é inscrito, então vamos lá pessoal pro vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês os 10 jogos que eu mais gosto, temos aqui então pessoal em décimo lugar o game chamado Around.io Tem aqui o modo online que a gente pode jogar, tem o modo offline e tem o modo de equipe Começamos aqui então pessoal no modo offline, como que funciona esse jogo? Você tem que conseguir atirar nos seus inimigos que aparecem por aqui, por exemplo, tem um cara ali embaixo já Tem aqui no lado direito o direcional pra você poder mirar, né, pra poder atirar no seu inimigo E no lado esquerdo é que você movimenta o seu personagem, ó, tem um aqui embaixo Conforme você for matando, você vai subindo de nível, vai ficando mais forte, vai melhorando também algumas coisas Tem uns ataques especiais que vocês podem pegar aqui também no meio do caminho Nossa, o cara soltou um flash de fogo, velho, isso é louco Beleza, vou passar por aqui, já era esse daqui, hein Nossa, que ruim de mira, meu Deus do céu Boa, conseguimos aqui matar, vamos ver o que a gente ganha Gama nada demais, cara Mas enfim, esse daqui é o game, então vamos agora, pessoal, para o nono lugar Em nono lugar temos aqui o game chamado Minimoto Vamos lá começar então Cara, eu curti demais o jogo, é um jogo de corrida bem diferente Vamos começar aqui uma corrida no modo Kick Race Bom, o nosso carro aqui a gente tem que acelerar dessa forma aqui, ó, como vocês podem ver Eu tô meio que guiando, né, pra onde ele tem que ir, aqui no lado esquerdo E o cara já tá disparado lá na frente, mano Será que é gigante? Tem que dar 5 voltas Vou usar o Nitro aqui, pra poder aproximar dele Nossa, não acredito, passamos Boa, conseguimos passar ele por enquanto Ah, ele pegou o Nitro, cara Eu podia ter pego aquele Nitro ali, eu dei muito mole Mas beleza Vamos usar o pouco de Nitro que a gente tem E vamos que vamos Pelo visto aqui eu vou ganhar, galera, não tenho certeza Mas esse daí é o estilo do jogo, cara Eu gostei pra caramba aqui desse jogo Então terminando ele por aqui, vamos agora para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos aqui o Evil Factory Esse jogo que eu já mostrei no Top Jogos aqui do canal, cara É um jogo que eu gostei demais A última missão que eu joguei foi essa daqui chamada Salto Muscular Pessoal, tem aqui esse cachorro Parece um cachorro aquilo ali, velho E ele fica tentando pular em cima da gente Nosso objetivo é conseguir fugir e conseguir destruir ele com as nossas bombas Eu tenho aqui duas armas Tem aqui um lança-chamas E tem também a dinamite que a gente pode usar A minha arma secundária aqui No caso é a lança-chamas, cara Eu tenho aqui como primária Essa dinamite aqui, ó Boa Não tiramos muita vida dele Ah, acabei perdendo Isso é louco, velho Mas esse daí é o game, pessoal É um jogo muito viciante Então terminando ele por aqui Vamos agora então para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos o game chamado GT Racing Pessoal, como que funciona esse jogo aqui? Ele é um jogo multiplayer Só que você não joga com outra pessoa ao mesmo tempo O jogo da outra pessoa fica a salvo E você apenas joga com ela para tentar conseguir um tempo melhor Boa Conseguimos aqui um salto perfeito E vamos ver se a gente consegue ganhar dessa pessoa Eu não vi o nome da pessoa que a gente está jogando Mas vamos lá Dar mais um salto E assim você vai jogando, cara Conseguimos aqui ganhar Conseguimos 19,81 Então esse aqui é o game Então vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Raft Esse jogo aqui eu já mostrei Um top jogos recente aqui no canal Ele funciona da seguinte forma A gente tem que conseguir sobreviver Ao ataque do tubarão, mano Tem um tubarão aqui em volta da gente Só que eu não sei exatamente onde ele está Acho que ele está lá para frente, cara Eu não sei Mas enfim O jogo funciona assim Você tem que sobreviver Tem as barrinhas aqui de água Tem de vida E de comida Então você tem que estar equilibrando Aquelas barrinhas para poder sobreviver E conforme você for jogando Vai aparecendo aqui Alguns itens também Como vocês podem ver Boiando aqui na água Então a gente pode pegar Esses itens Nossa, mano Não consegui Boa Consegui pegar Agora tem que voltar para cá E pessoal Assim você vai jogando O jogo em tempo real Entre aspas Como vocês podem ver Já está escurecendo Daqui a pouco fica de noite E o tubarão do nada Ele aparece aqui Para poder ficar comendo Essas peças aqui E se você deixar Ele come tudo Tudo que você tem aqui Para poder sobreviver Ele vai comendo Até conseguir chegar em você Então esse aqui é o jogo Pessoal Então vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui o Magic Touch Vamos lá começar então Esse aqui é um jogo Muito bacana Cara Tem que ter modo arcade Tem que ter modo time attack Vou botar aqui Modo arcade Para a gente já começar a jogar Nesse modo arcade Cara parece que é um meio que record Então o que a gente tem que fazer Todos esses robôs que estão descendo Eles vêm com desenho Como vocês podem ver Vem um balãozinho em cima dele Com desenho Você tem que fazer exatamente O movimento do desenho Para poder estourar o balão Cara Só que começa a ficar difícil A partir do 30 Mais ou menos Quando chega na pontuação 30 Mano Começa a ficar muito difícil Vocês não fazem ideia Já está começando a complicar Começa a aparecer uns balões Aqui bem estranhos Beleza Um Z Foi um Z aqui também E assim a gente vai jogando Pessoal Então terminando ele por aqui Vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos aqui O Ball Masters Pessoal No último vídeo que eu postei Mostrando meus jogos Aqui no celular Eu estava com esse jogo também E vou mostrar novamente Bom Como que o jogo funciona A gente pode jogar aqui Contra o computador Tem aqui o modo online PVP Só que está bloqueado Então vamos lá Contra o computador E é o seguinte Cara Conforme você for jogando Você vai jogando Contra outros personagens também E vamos lá Vamos tentar acertar Aquele cara Só que vai ser muito difícil Porque eu não sei exatamente A distância que ele está Será que agora vai? Eu acho que vai Eu acho que vai Ah mano Você está tirando Mas enfim pessoal Esse daqui é o estilo do jogo Cara É um jogo que eu recomendo muito Para vocês Até que enfim Não consegui acertar Então terminando ele por aqui Vamos para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos aqui O Pipa Combate Eu já mostrei também O jogo para vocês Há muito tempo atrás No canal E galera Seguinte Vamos lá Eu tenho um canal De Pipa Muita gente não sabe Mas eu tenho um canal De Pipa também Vou estar deixando ele Na descrição É um canal Onde eu solto o Pipa e tal Me divirto com a galera E tudo O canal está muito bacana Chegou agora A 100 mil inscritos Estou muito feliz Por conta disso também E aqui nesse jogo Pessoal Você pode escolher A pipa que você quiser E a linha que você quiser Você pode puxar aqui Deslizando para baixo Você consegue puxar A sua pipa É muito bacana Muito viciante também Então terminando ele por aqui Vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui o GTA San Andres Cara Eu não tenho muito tempo Para poder estar jogando Esses jogos Que eu estou mostrando Aqui para vocês Mas eu costumo jogar Quando não tenho nada Para fazer Então vamos lá GTA você já conhece Já sabe que é aquele jogo Muito louco Onde você pode fazer O que você quiser Caramba Atropelei o cara Sem querer E pessoal Vou estar deixando Downloads dos jogos Na descrição Caso vocês queiram baixar Beleza Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Pessoal Temos aqui o modo N combat 4 Estou jogando aqui Modo online Olha o cara aqui Ah você é louco Como eu não consigo matar Esse cara Eu estou jogando aqui O modo captura de bandeira Eu tenho que ir lá Para poder Eita o cara aqui Já era Conseguiu matar Boa Vamos que vamos Vamos lá se adiantar um pouco Tem um cara Por aqui mano Beleza A gente tem que até lá O cara aqui ó Ah Era para ter virado Mais um pouquinho só Mas beleza Nosso amigo ali Conseguiu matar Deixa eu passar por aqui Beleza Vamos lá dar uma corridinha E cara Eu gosto muito Desse jogo Vocês não fazem ideia Beleza Não tem ninguém aqui Vamos embora Vamos embora Vamos ver se a gente acha alguém Esse aqui O único problema Que é um jogo pago O cara está pegando a bandeira ali Vou ficar mirando aqui Para o canto Para caso se aparecer alguém A gente já Beleza O cara conseguiu me ajudar Ali para poder matar Beleza Tem um cara aqui na frente também Boa O cara aqui ó Matei Estava querendo atirar no meu colega Isso deu mal Mas enfim pessoal Esse daqui foi o vídeo Cara Se vocês curtiram Deixe o seu like É super importante Se inscreva no canal também Para acompanhar todos os vídeos aqui E vamos tentar Matar mais alguém aqui Para poder encerrar esse vídeo Mano Vamos ver se a gente acha Alguém por aqui Sempre tem gente aqui Mano Aqui é o lugar Que sempre tem gente Porque tem gente Querendo pegar A nossa bandeira Vamos lá Tem um cara lá na frente Mas ele não vai botar a cara ali não Olha lá Ele deu a volta Vamos passar por aqui Vambora Tem gente aqui ó Ai 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 Volta 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 Boa Agora já era Matei Boa Boa Enfim Deixe o seu like pessoal E até o próximo vídeo Nossa não Tá me cheirando Vé